ai morri filho da mãe seguinte rapaziada início de jornada no Elden Ring tá para quem não sabe a versão mais estável do jogo até o momento é a versão de ps4 rodando no ps5 tá a gente vai jogar esta versão do game tá aqui ó você tem no ps5 você tem a versão de ps5 e tem a versão de ps4 a que estabiliza em 60 frames é a versão de ps4 ela é a melhor versão de todas as versões de Elden Ring até o momento melhor do que do Xbox melhor que do PC a melhor de todas a versão do ps4 rodando no ps5 do jogo beleza então a gente vai iniciar aqui o jogo eu ainda não decidi com que classe vou começar vou dar uma olhada aqui agora em tempo real e tomar essa decisão bom vamos lá vamos dar uma olhada aqui é nos atributos de cada classe eu tô pensando em começar uma meio termo que tem vagabundo um escudo ali e já vem com escudo espada ela tem aqui o guerreiro eu tô pensando em pegar um que tem um pouquinho de inteligência e vamos ver o bandido ó esse aqui astrólogo ele tem 16 de inteligência e a força cai bastante né ele é não é mais voltado profeta 7 só fé 16 samurai como é que ele tá destreza 15 força 12 talidade 12 tá bem equilibrado né confesso mais equilibrado entre todas elas com um pouco mais de atributos em fé e é complicado hein e esse aqui o mais equilibrado de todos é o de canga é porque por motivos óbvios né e agora fiquei na dúvida mas eu acho que eu ver vagabundo é que eu tenho um escudo né escudinho é sempre bom 15 de vitalidade 14 de força qual que tem mais força de todos até o momento é o herói né só que ele vai com o machadão ó machadão começa com um dano maciço só que ataques um pouco mais mais lentos né cara que decisão difícil eu acho que muita gente vai começar de samurai confesso e tá bem equilibrado ali e aí eu vou de vagabundo mesmo e tá já tem um pouco de inteligência ali já tá um pouco mais forte os danos de início é um escudinho que salva muito aí nesse começo o tipo a tipo B tipo A mesmo nenhum nome inserido vai ser Lord Laps eita pelo que eu tô vendo ali ah não na minha tv tá cortando um pedacinho mas na live tá pegando certinho o tamanho do jogo Lord Laps pronto vamos lá tipo físico tipo A idade jovem maduro idoso origem vagabundo recordação medalhão de ambar carmesim a runa terras intermediárias vamos ler cada um aqui o medalhão de encrustado com ambar carmesim aumenta o ponto de vida máximo opa isso é bom ouro da graça brilhando na olhada as pessoas da terra intermédia as luzes para ganhar muitas runas uma semente dourada trazida pela maré das terras intermédias dizem que ela reforça frascos sagrados rapaz assim as de pequenos goleis diminutos dizem que as risas guardam espíritos duas chaves de pedra em forma de espada quebrando os selos estátuas de demônio não é só pode ser usados uma vez cinco ramos sagrados carregados com o poder sedutor dizem terem originado nos do semideus de Miquela semente trazida pela maré das terras intermédias dizem que reforça frascos sagrados será que essa aqui reforça o quanto eu posso o quanto recupera um frasco? deve ser né se for eu acho que é mais vantagem do que pegar mais ponto de vida cara ou será que ele dá um frasco a mais para a gente usar logo de início? eu acho que e rama encantado dizem que terem se originado o semideus de Miquela bom vamos pegar a semente dourada nos dois casos seria vantagem se ele aumentasse o tanto que recupera ou tendo um uma mais aí aparência detalhada né vou tentar não ser muito demorado aqui galera mas pronto velho vamos embora né o As caixas caixas, contar uma história. O grande rei do Elden Ring foi desfazido. em nosso casa across the fog the lands between agora Queen Marica the Eternal is nowhere to be found and in the night of the Black Nives Godwin the God was first to perish soon Marica's offspring demigods all claimed the shards of the Elden Ring the mad taint of their new found strength triggered the shattering a war from which no lord arose a war leading to abandonment by the great old and we had seen it in the trailers O chamado da graça há muito tempo chama por nós Hora Lux, capitão das terras baldias Máscara de ouro sempre brilhante Acompanhada do leito da morte A loura do Dungheter E Sir Gideon Ofni Os lords E mais um A quem a graça abençoaria novamente Na verdade eu acho que aqueles são os Tarnished Ou não? Um maculado sem nome Sem renome Ah tá, aqueles lá já são conhecidos e a gente é tipo mais um Um qualquer Um qualquer Um qualquer E se tornem E se tornem Como padrão O anel prístino Você está pronto? Venere o anel prístino Dedo enrugado do maculado Por que sempre Strooming? Contemple Porta Aparentemente Aparentemente a gente vê o castelo Será que é aquele castelo Será que é aquele castelo que a gente viu no teste de rede Só que por outro Local? Alegria Alegria adiante Uhum Confia Confia Muita alegria Tocar mancha de sangue Alguém Rolando Rolando Morte adiante Mas já? Espero começar Calma Nem dei start Morte adiante Muita calma nessa hora Venere a A árvore Por isso mesmo venere o anel prístino É prístino Que fala é né? Prístino Ou é prístino 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 Caminho oculto adiante Anel prístino adiante Confia Morte adiante Morte adiante Esqueleto adiante Tá Tá Vamos lá É um monte de coisa aqui O pessoal tá deixando Anel prístino adiante Morte adiante Caminho Tem cuidado com o guerreiro Com o guerreiro Tente alegria Tente alegria Primeiramente a frente Só os avisos né? Ofereça mensagem, por isso Mesmo sorte Tente dedos Opa, dedos Mas buraco Os caras estão tentando achar glitch Já tem mensagem até aqui em cima Ah, pulando Hã? É coisa rápida Tente pulando Aham, tente Será que tem alguma coisa lá? Aham, confia, confia, vai Vai lá, pula lá Primeiramente muito bem, mas ainda sem baú de tesouro Venere Caraca, mano, tem mensagem Sem vista deslumbrante Adiante Por que sempre bruma? Hum Venere os dedos Hã? Por falar nisso Vamos dar uma olhada aqui em uma coisa Equipamento e inventário Para que será que serve aquele dedo? Usado para escrever mensagem Ah, legal A gente pode deixar mensagem para a galera usando o dedo Beleza Ah, vamos seguir em frente, né? Já li Item adiante Será mesmo? Aham Os caras zoam demais, velho Ué, será que tem um? Confia, viu? Confia Item adiante Certeza Sem item adiante Ai, ai Vamos seguir aqui Pelo visto vai ter um guerreiro aqui Eita Eita, mas já Começou 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 Que belo tutorial, hein? Começamos bem demais, hein, velho Sem... Nem hit eu dei Eu tava testando aqui pra tentar lembrar qual era o movimento de... Que dá... Tem uma espécie de defesa de hiper armor Mas... O que aconteceu? Tela preta Bugou Não, ainda bem Caraca, velho Agora eu fiquei grilado Eu queria derrotar ele, mano Olha o torrente aí Não se preocupe, torrente O destino está ao lado dele Afinal, nós o achamos aqui Nós o achamos aqui Um dos seus certamente partirá em busca do... Anel Pristina Mesmo que isso viele a Ordem Áurea Um dos seus certamente respirató Veja... Um dos seus certamente respirató Um dos seus certamente respirató Um dos seus certamente respirató Um dos seus certamente rupe Frasco de lágrimas carmezins Frasco de lágrimas cerulhas Bravo maculado, mergulhe no aprendizado e na lembrança Relembre as artes da guerra e seu sangue de guerreiro Não esperava monstro Primeiramente, amanhã Os caras também tem hora que deixam as mensagens muito desnecessárias, né? Muito alto, por que sempre muito alto? Os caras deixam as mensagens muito desnecessárias Venere a árvore Dá pra pular ali, será? Será que é pulando aqui? Hum Olha só Olha só Temos coisas adicionais aqui embaixo Graça Show Alabarda? Que alabarda Os bichos de início são tudo meio cegueta, né? Só pra te dar aquela aliviada Não esperava pulando Por assim dizer Esperança Cada mensagem doida que esses caras deixam Inimigo fraco Hum hum Cada mão pode ser equipada com até 3 armas O que te permite alternar entre elas Excelente escolha da From Software, mano Agora a gente vai poder Pô Vai poder variar bem build, cara Adorei As armas também podem ser de duas mãos Tornando mais difícil Repelir os ataques com escudos Aumentando a força efetiva em 50% Beleza Mudar a arma pra mão direita Mudar a arma com a mão esquerda Triângulo mais L1 mais R1 Empunhar com as duas mãos Ok Como é que é? Triângulo Triângulo mais R1 mais R1 Oxi Quem me deu uma flechada, velho Vagabundo Não, mano Por que que não tá alternando pra duas mãos? Ué Ah não É Triângulo mais L1 Ou R1 Não os dois ao mesmo tempo Tinha uma defesa que fazia um contra-ataque Eu vi os Que eu usei muito lá no teste de rede Só não lembro o comando Se era apertar o Vamos ver aqui Vai lá Me dá um ataque aí, mano Com duas mãos Você quebra mais fácil a postura dele Quando ele tem escudo Que haja luz Beleza Beleza Itens Seria isso? Mas mensagem Parem de deixar mensagens Trolls, mano Dá pra cair ali também, né? Não, tá muito alto Se bem que não tem muito dano de queda O dano de queda foi bem reduzido, né? Aê, show Salve NCK Tá, tamo no início, né, mano? 45 minutos só Mas eu já tinha jogado teste de rede E esse jogo Tá incrível, né? Pro meu gosto pessoal Esse jogo Tá excelente Agache Pra dificultar a detecção Atacar um inimigo Que não te detectou Causa mais dano Do que o normal Covarde Perte o inimigo De costas Acerte crítico Aqui é basicamente Uma área tutorial Alguns ataques Podem quebrar A postura do inimigo Dando a você A chance de realizar Acerto crítico Ataques carregados E ataques com salto Tornam mais fácil A quebra da postura Segurar R2 Ataque carregado R2 enquanto salto Bom Muito bom Aquele Aquela quebra de postura Do Do Bladeborn, né? Quando você faz o parry O som, né? Ao morrer Você voltará a vida No último local de graça Que tiver visitado No entanto Se tiver uma Estaca de marica Perto Onde tiver morrido Pode Poderá escolher Voltar pra lá Será que tem alguma Aqui por perto? Acho que não, né? Tá com cara De que tem um boss Aqui Vem agora Soldado de Godric Você pode realizar Um contra-ataque Isto que eu queria saber Contra-ataques defensivos Tornam mais fácil Quebrar de postura R2 imediatamente Após bloquear um ataque Contra-ataque de defesa Filho da mãe Quero aprender Ai Fazer o parry Não sei se eu vou conseguir Fazer o parry Porque ele tá usando Uma espada longa, né? Mas vamos tentar aqui Aê, garoto GG Inimigo derrotado Como diria o Tática DS Contempla Espada Shin Eldering E qualquer jogo Dark Souls É questão de persistência Mesmo Você vai morrer Bastante Tem que buscar Entender como melhorar Seu personagem Se você estiver apanhando muito Procure uma área Para farmar Para fortalecer Seus atributos Se tiver dificuldade De alguma arma Tenta adequar Outra arma E no pior dos casos E no pior dos casos Se você tentou De tudo 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 Não conseguir Você pode invocar O multiplayer Ah, essa área Ah, essa área é um tutorialzinho Básico Ah, olha só Por aqui Por aqui A gente pega Aquele item Que estava lá embaixo E agora A gente pode subir Para Clean grave Clean grave Mago de início É complicado Depois Vai ficando Bom Ó A gente tem uma Uma lança de início Bom Qual mesmo Atalho Para chamar O cavalo Wilson Você lembra? Eu não lembro Se a gente já tem ele Se a gente tem que avançar Ah, não A gente tem que encontrar Com a dama Primeiro Sim, mano Eu gosto desse boneco Ossos finos Pé de ave Quatro dedos Cara, eu acho que Ali aquele cavaleiro Por agora é frio Vamos fortalecer Pelo menos um pouquinho Antes Aqui, ó O caminho dourado Ele meio que te indica Onde você pode ir Vamos conversar Com esse cara Aqui Orientação da graça Mesmo nos dias de hoje Alguns locais de graça Retém esse poder Seus raios dourados Vão te guiar Pelo seu caminho Use o mapa Para verificar Sua posição atual Além do terreno E construções ao redor Você pode atualizar O mapa Com novas informações Você pode usar o mapa Para colocar faróis de luz Que servem como marcadores Esse cara aqui Vai falar para a gente Encontrar a donzela Vê para as terras intermédios Escalar que veio Mas você está sem uma donzela Sem orientação Sem a força das unas Sem um convite Para a mesa redonda Seu destino parece É morrer no esquecimento Mas por sorte É um raio de esperança Que brilha Até para quem não tem Uma donzela Eu Paré Ouça com atenção Você tem familiaridade Com a graça A luz dourada Que dá vida a você Emaculado Você também pode observar Seus raios dourados Que apontam Para a direção Específica Às vezes Essa é a orientação Da graça O caminho Que todo O maculado Deve seguir De fato As respostas Estão Na orientação Da graça Ela guiará você Emaculado A tua caminho Que você deve seguir Bom pessoal Vamos então Atrás da nossa donzela Que eu acho Que é o principal No momento Para a gente Poder fortalecer Nossos atributos A gente vai pegando Tudo que estiver no caminho Aquele cavaleiro ali Vai ter sua hora Por hora Vamos evitá-lo Aqui já tem A igreja Aqui a gente Pode vir depois Para comprar Algumas coisas Fazer melhor Melhoria Eu vou deixar Para Deixa eu ver aqui Se já tem Alguma coisa Deixa eu ver aqui Fortalecindo armas Em algum lugar Nas terras intermediárias Você pode encontrar Um ferreiro Pode deixar As armas Ainda mais fortes Por enquanto Eu nem sei Se dá Eu acho Deixa eu ver aqui Pedra de forja Talvez já dê Para aumentar Nossa Vamos ver Itens adicionais Necessários A gente precisa De pedra de forja Duas pedras Duas pedras De forja A gente tem Uma por enquanto E aqui É o carinha Que Eu achei bizarra Essa roupa De papai noel Parece um papai noel Na verdade E eu posso também Ver Que você não está Depois do meu Pessoal Então Por que não Purchar Um pouco De algo Eu sou Carle Sou Calé Sou Calé Aí Filipe Paixão Virei Um Uma NPC Se você tiver Rumas Suficientes Você deveria Comprar Um kit De produção O kit De produção Permite Você Fazer Setinhos Básicos Na verdade Essencial Se você tiver A intenção De sobreviver Aqui fora De qualquer Duração O conjunto É bem caro E admito Recebo A minha parte Mas o importante É que você Sobreviva Todo cliente Conta Afinal Tá Vamos ver Se a gente Tem dinheiro Para comprar Um kit De sobrevivência Praço De elixir Magnífico Quanto Que a gente Tem 630 Livro De receitas Tocha Pote Rachado Recipiente Necessário Para produção De itens Com potes Rachados Kit Produção Habilita A prática De produção De itens Beleza A daga De arremesso Telescópio Custa Então Tocha Será que A tocha De início Vai ser importante Direito Plástico De elixir Magnífico Vou pegar A tocha Por enquanto Depois Eu Sou de um Povo Nomad Vendendo Mercadorias Enquanto Viajo A terra Foi contaminada Pela loucura Desde a Ruptura Do anel Prístino São os Maculados Como você Que impedem Que as Coisas Sequem Completamente Digamos Que a sua Presença Como Cliente É Muito Bem-vinda Fico feliz Por escutar Meu aviso Você fez Uma Excelente Escolha Muito Bom Se você tiver Um conjunto De produção Poderá Fazer Vários Itens Usando Matérias Que Encontrar Para Selecione Produção De Itens Você Pode Aprender A Produzir Mais Itens Encontrando Livros De Receitas Beleza Tá Vamos lá Então Vamos Seguir A Estrada Ali Para A gente Poder Seguir Para Porta Do Castelo Parabéns Para Mim Usei Um Item Sem Querer Estou jogando A versão De PS4 No PS5 Que É A Melhor Versão Até O Momento A Versão De PS4 No PS5 Ela É Melhor Do Que A Versão De PS5 Mas É Um Detalhe A Versão De PS4 No PS5 A Versão De PS4 No PS4 Não Supera Questão De Otimização A gente Tem Que Aguardar Para Ver Se Eles Vão Lançar Um Pet Para Mudar Essas Coisas Fragmento De Ruina Beleza Estamos Pegando Tudo Que Tiver Pelo Caminho Tá Agora O Farm De Itens É Muito Importante Tá Acho que Fica Bem Ali Aqui Tem Um Acampamento Que Eu Ainda Vou Evitar Primeiro Vou Focar Em Lá Na Porta Do Castelo Depois A Gente A Gente Pega O Que Tem Ali Dentro Desse Acampamento Tem Muita Carinha Ali Dentro Agora Tem História Senta Que Lá Tem História Tem Lá Tem Tire 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 Eu sou Melina Eu sou Melina Eu te ofereço um acordo Eu aceito o acordo Deve falar das donzelas dos dedos? Eu aceito o acordo Devo falar das donzelas dos dedos? Onde estão guiando e ajuda Para os desvanecidos Mas você, eu tenho medo Você é semelhante Eu posso jogar o papel Do Maiden Colocar runes em força Para o ajudá-lo Em sua procura Para o reino de Elden Você só precisa me levar com você Para o peda do ardo Já prevejo os speedruns negando Isso aqui E zerando sem uma donzela Quem vai ser o primeiro doido Que vai fazer isso? Então, se desvane Summona-me Por graça Para tornar runes Em força Ah Outro assunto Eu deixo esse anel Eu deixo esse anel para você Apito de corcel espectral Use-o para atravessar grandes distâncias Use-o para atravessar grandes distâncias Ele invocará um corcel espectral Chamado Torrent Torrent Escolheu você Torrent Escolheu você Treat-o com respeito Aqui Aqui a gente pode passar o tempo Igual o The Witcher Subir o nível Trocar nossos frascos Usar a nossa semente dourada Que a gente pegou lá no início Aumentar a quantidade reabastecida por frascos Se a gente tiver uma lágrima sagrada Eu não tenho nenhuma por enquanto Distribuir as cargas de frascos No início Então a gente tem 5 5 frascos Eu acho que Como eu ainda não tenho nada de magia Eu vou deixar Tudo para recuperação de ponto de vida A gente aprende os feitiços Colossos também Não tenho nenhum ainda Fragmento de ruína Deixa eu ver se eu tenho algum item adicional Luta de rova Pedra de forja Por enquanto é A gente não tem nada Beleza Agora o jogo começou De verdade A gente tem uma donzela E temos o nosso cavalo Torrent A partir da bolsa No menu principal Você pode equipar 6 itens com suas bolsas Usar item na bolsa 1 Bolsa 2 Bolsa 3 Bolsa 4 Então a gente aperta triângulo E para o lado que a gente quer ativar a nossa bolsa Então vamos lá Pronto Vamos chamar o cavalo Vamos chamar o cavalo Ae Agora a gente vai Vamos fazer o seguinte Vamos pegar esse Esse negócio aqui ó Na verdade Fica na parte da frente Vou pegar esse cara aqui no stealth Abri aqui Espada de grande Lorde Daqui a pouquinho Vou dar uma olhada Nessa espada logo vai A Alabarda Tá ali Espada de grande Lorde Por enquanto Custo de 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 PF Peso 9 9 Físico Poder de ataque dela Ela tá 136 Menos 54 Por enquanto Deve ter um jeito de consertar ela Aqui tem o mapa também né Que fica bem aqui ó Isso aqui vocês tem que ficar ligado Porque você pensa que isso aqui não é nada Mas isso aqui é o mapa Você chega aqui ó Encosta E você pega o mapa Fragmento de mapa né Então quando a gente abre aqui agora ó Já libera ó Bonitão Toda a região de Limgrave aqui Agora a gente consegue já Ter uma noção Tem esses caras todos aqui Ah Tem um Tem cachorros Tem cachorros Vamos Latar Entendio tow , Deve ter Que Ah Vamos matar esses caras tudo aqui logo Vai Ihhh ferro O cara tocou a parada, velho. Esqueci disso. Quando ele toca essa corneta, vem geral, mano. Vem a galera toda. Aqui, nesse lugar, estou procurando aqui, mas aqui tem uma entrada. Tem uma entrada aqui. Aí, vamos abrir. Só que eu acho que seguindo aqui, tem um mini-boss. Não lembro se é aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Com uma faca de amolação, você pode usar cinzas da guerra para conceder novas habilidades e suas armas em locais de graça. Uma arma só pode ter uma habilidade. Quaisquer habilidades que ela tivesse anteriormente serão removidas. O tipo de arma determina que habilidade ela pode ter. Algumas armas especiais têm habilidades únicas e não podem receber novas. Com uma faca de amolação, você pode usar cinzas da guerra. O tipo de arma determina quais afinidades ela pode ter. Algumas armas especiais, como aquelas com habilidades... Tá, beleza. Faca de amolação. Fim da linha. Bom, eu achei que era aqui que a gente ia descer. Não, é outro lugar que vai ter um mini-boss. Que beleza. Não, mano. Calma. Calma. Esse cara da lança ali, ele é brabinho. Ele é perigoso. Bicho, é o tamanho do escudo dele. E o bom é que ele vem... Lanceiro, em jogo da Fron, sempre é um bicho chato. Filho da mãe. Vamos ver se a gente consegue vencer ele com... Deu muito certo a estratégia, não. Maldito. Pior que 2x1 aqui é sacanagem, mano. Pronto. Problema parcialmente resolvido. Agora aqui a brincadeira fica mais séria, velho. Ai, morri. Filho da mãe. Não. Agora... Fodeu. Fodeu. Preciso de mais 2 hits nele, hein. Uh, ele já ia me dar um contra-ataque, velho. Eu ia me ferrar lindamente, mano. Eu não sei se vale a pena... Eu matei o cavaleirão, mas fiquei sem cura, né? Este é o problema. Eu queria aproveitar para explorar esse velarijo aqui. Apesar de que eu acho que tem muita coisa aqui, não. Então vamos tentar ver aqui se eu consigo... Só com a vida que me restou aqui. Esses cachorros são complicados, mano. E aí vem o dog. Por enquanto, beleza, hein. Ruínas em frente ao portão. Vamos ver o que que rende aqui para a gente. É o tesouro. Acho que tem muito pouca coisa aqui nessa... Nesse local. Mas de qualquer forma, eu quero explorar para... Ter certeza. Tem um lanceiro ali. Vou tentar pegar ele no stealth. GG. Já deu para pegar umas runinhas, hein. Está em 1280. Já deve estar para dar um up. Bom, pelo que eu sei, o pessoal está falando de alguns chefes bem complicados aqui. Mas um amigo meu falou que tem boss mais chato que Sekiro. Ele está há mais de 5 horas tentando matar. Mais difícil que o Ixin. Todas as versões do Ixin do Sekiro. Para quem enfrentou o Ixin sabe como é que é a parada. Que droga, hein. Que droga! Que droga, o cara está... Que droga o cara está... Será que eu consigo Pegar esse cara aqui Chamei a atenção do outro O outro veio Vou pegar os dois no stealth Será que ele esquece de mim Fragmento de ruína Acho que ele esqueceu de mim Marromeno, marromeno GG GG boy Boa Bom, liberamos toda a vila Aqui agora Agora é só dar uma rondada E ver se tem alguma coisa interessante Pra nós Opa, tem mais um doido ali Tem muito carinha aqui Nessa ruína Ah, o cara da corneta O malandro O malandro da corneta Que chamou os amiguinhos Bom, aqui Opa GG Derrotar grupos de inimigos Reabasteirá seus frascos O número de tipos de frascos Se ser reabastecido Varia Que bom, mano É sério isso? Isso é uma novidade Ó Que da hora, véi Voltamos Três frascos Tava preocupado com isso, mano Porque, tipo Se você tá numa área Que tá longe É Pô, é meio foda, né? Se eu tomo um hit Aqui Eu teria que matar Todos de novo Mas agora Gostei Gostei dessa Dessa mecânica, mano É justa Do meu ponto de vista Ela favorece A exploração, sabe? Principalmente Quando não tem um ponto De Restore Por perto Bom Acho que aqui tem um local De recuperação Vamos mudar, né? Vamos melhorar Nosso personagem Com esses pontos Que a gente ganhou Subir de nível Ah